Oi pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje, tô aqui com um cenário diferente, né? Eu vou ensinar pra vocês a fazer um vestido com babado aqui no ombro, bem simples, mas muito bonito. Muito bonito mesmo e fácil de fazer. Então, uma super aula grátis, eu peço que você deixe o seu like, curte aqui o nosso vídeo, compartilha com seus amigos, deixe o seu comentário, clica no link do curso pra conhecer, gente, se inscrever, pra você se tornar uma pessoa independente, ter sua renda extra. O link do curso vai estar aqui embaixo e olha que nós estamos com 20% de desconto. Um super desconto. Então, eu aguardo vocês, ó, do outro lado. Espero que vocês gostem do vídeo. Me sigam nas redes sociais, lá no Instagram, arroba Vieira Creus, o link também está aqui embaixo e bora lá assistir o vídeo. Vou ensinar pra vocês hoje, então, gente, fazer um vestido. É igual os cropped que a gente tem aqui no vídeo, né? Porém, vai ser um vestido, né? Com esse babado no ombro que vai ficar muito bonito e a gente vai usar uma blusa. Eu já dobrei o meu tecido aqui, ó, tricoline, em quatro partes. Também já vim aqui, como sempre falo pra vocês, já cortei, ó, a orelha. Tirei fora essa beiradinha que tem esse pelinho e ele está dobrado aqui, ó, nas quatro partes certinhas, tá? Então, ele está dobrado ao meio, ó, você vai dobrar ao meio sim, porque cropped ou vestido de babado é larguinho, né? Então, está aqui o tecido. Agora, eu vou usar a blusa pra eu colocar em cima e vocês vão prestando atenção pra ver como faz e eu tenho certeza que vocês vão aprender. Muito bem, eu já posicionei a blusa aqui em cima, olha, dobrei. Ela tem manga, se for camiseta melhor ainda, mas a minha tem manga e eu coloquei assim, olha. Dobrei, né, na cava, puxei pra cima um pouquinho, porque não vai ter ombro, né, gente? Então, aqui, ó, mais ou menos esse tanto que vai ficar ciganinha, né? Aí, nós temos aqui a cava, que vai ser exatamente que vai ficar embaixo do braço pra depois vir o babado aqui. Agora, eu vou cortar, mas, porém, eu vou colocar mais quatro centímetros aqui do lado. Essa medida é a medida com a minha blusa e você pode fazer com a sua também. Ah, criança, qual a medida aí, meu jeito? Vai do seu, da roupa que você vai fazer, né? Você vai usar a medida. Então, eu não tô usando fita métrica para ter medidas exatas. Eu estou fazendo com uma blusa. Então, aqui, ela tá desse jeito e vai ser um vestido. Então, a gente vai cortar mais pra baixo. Em questão do comprimento, vai ficar a seu critério o comprimento que você quiser, tá certo? Eu coloquei a fita aqui porque eu medi aqui, no caso, em mim, né, um comprimento que fique legal. Olha o tanto a mais da blusa. Aí, eu já até cortei aqui, olha. Ele vai ficar com noventa e três centímetros, aí depois vem a barrinha. Vamos colocar noventa e um centímetros, né? Cortei. E agora, a gente vai começar daqui, ó. Você vai começar daqui. Aqui, eu nem terminei de tirar. Deixa eu tirar essa orelha aqui. Pronto. Cortar aqui também, essa beiradinha. Eu vou usar esse tanto todinho aqui embaixo porque ele vai ser um vestido larguinho, bem soltinho. E depois, a gente vai colocar um cinto nele. Aqui, você pode ir, ó. Fazer isso aqui, ó. Ó. Tá vendo o tanto que eu tô deixando pra lá? Porque vai ser um vestido soltinho. Ó. Parei na cava. Não é difícil, gente. É bem fácil. É um corte muito simples. Quando eu chegar aqui na cava, ó. Tá vendo o tanto aqui? Nós não vamos cortar aqui. Porque não é justo. Então, vai ficar largo, né? É larguinho. Então, tem que ser bem mais pra cá. Aí, eu vou vir aqui e vou fazer assim, ó. Quase que meio reta a cava, porque depois vem a bainhazinha. Olha. Tá vendo o tanto? Porque depois vai fazer assim, né? Então, agora eu já posso tirar a minha blusa de cima aqui. E a gente ir pra cortar o batado agora. Olha como fica aqui em cima. Depois vai vir um babadinho aqui, ó. E fica uma gracinha. Vamos cortar o babado, então, agora. Pra fazer o babado, gente, eu vou usar 22 centímetros, assim, de comprimento, tá? Marca aí, olha. Olha, 22 centímetros, pra gente poder depois fazer a bainha, né? Então, eu devo ficar aí com uns 18 centímetros, né? Então, vamos lá. Ó. 22 centímetros de comprimento e eu quero essa tira com 2 metros de largura. O tecido não tem toda essa largura de 2 metros, né? Ele geralmente tem de 1,50, ou até menos um pouquinho. Então, nós vamos fazer 2 tiras de 1 metro, porque aí, gente, a costura, a gente vai emendar, né? Aí, a costura vai ficar no lado dos dois ombros certinho. Apesar de que ficando bem franzidinho, com essas listinhas assim, você fazendo bem certinho, Praticamente, não parece costura. Então, eu quero 2 tiras com 1 metro de comprimento, não, com 1 metro de largura, 2 tiras com 1 metro de largura e 22 aqui no comprimento. Vocês querem saber como que eu faço pra essa tira ficar toda por igual, pra não cortar torto? Que tem gente que fala assim, ah, eu tenho medo de cortar torto. Faça isso, olha. Eu coloquei a fitinha aqui, ó, e dei uns, e marquei, ó, 22, 22, 22, né? Onde deu 22 centímetros, gente, assim, ó? Ali eu marquei. Então, não tem como ficar torta essa tira, tá? Aqui, 1 metro deu ali. Agora, só você seguir os pontinhos, ó. Só seguir os pontinhos. Aqui você vai ter uma tira certinha, toda por igual, com 22 centímetros, sem ter problema de ficar torta. Aqui deu uma torturinha que eu tô cortando, só segurando o celular com uma mão, aí deu uma... Uma tremidinha aqui, mas aqui eu vou acertar. Então, vai ficar uma tira, gente, certinha. Já cortei ela todinha. Agora, gente, olha, a gente vai na máquina, vai passar uma costurinha aqui do lado. Outra costurinha aqui do lado, que é a parte que tá aberta. E já pode também fazer uma bainha, tá? Pode passar o overlock e dobrar, ou dobrar uma vez, dobrar mais uma vez e fazer a bainha, tá? Então, já vou preparar essa tira desse jeito. Uma costura aqui, faz a bainha ali. E aqui no vestido, também, eu já vou aproveitar, tá, gente? Vai passar a costura do lado e vai vir aqui, olha, na cava, né? Vou tirar essa beiradinha aqui. Você vai vir na cava e vai fazer uma bainha fininha, tá? E vamos lá na máquina agora, então. Já fiz a bainha aqui na tira do babado. Fiz a costurinha do lado, igual eu falei pra vocês, pra costurar, né? Passei o overlock. Está pronta aqui a tira para o babado. Também aproveitei e já fiz a barra embaixo, ó. Fiz ela com dois centímetros, porque é a tricoline, mas você pode fazer o tamanho que você quiser, tá? Também já fiz a bainha fininha aqui na cava. Você pode usar um viés, fica a seu critério, como eu sempre digo. Então, já estão prontas as bainhas, agora nós vamos colocar o babado. Vou mostrar pra vocês como que vamos montar esse babado aqui. Pega a parte aqui do vestido, olha, dobra no meio certinho aqui e marca. Faz uma marcação, tá? Dobra no meio, pega a tira do babado e também dobra no meio. Coloca essas duas costuras aqui, ó, costura com costura. E dobra no meio certinho aqui. E esse meio você vai pegar e vai colocar ali onde você marcou no vestido. Desse jeito aqui, ó. Coloca a tira do babado aqui em cima, onde você dobrou no meio. Coloca o meio certinho. Aí você vai na máquina e passa uma costurinha aqui. Na parte de trás, você vai fazer a mesma coisa. Já fui na máquina e já prendi aqui, olha, com uma costurinha, tá, gente, ó. A gente passa uma costurinha aqui, ó, na frente e atrás. Lembrando sempre de marcar no meio certinho, pra não ficar torto, tá? Agora, vamos dobrar aqui como a gente vai colocar o elástico. Você vai pegar e vai dar uma dobrinha e vai dobrar de novo. Ó, do jeito que tá aqui. Vai colocando os alfinetes, né? E vai fazer de fora a fora, na tira todinha, tá, gente? Lembrando que quando for começar a costurar, deixa uma margem, um pedacinho assim, ó, sem costurar, de um centímetro, pra poder enfiar o alfinete, né, com o elástico, né? Alfinete ou objeto que você usa aí pra tá colocando o elástico aqui dentro. Tá? Vai deixar uma aberturinha mais ou menos assim, ó. Então, faça essa bainha, essa barra de fora a fora aqui nesse babado, tá, gente? Pra depois, então, enfiar o elástico nele. Já passei, gente, olha. Já fiz a bainhazinha aqui em cima todinha na tira, ó. Aí, deixei aqui, olha, essa mini abertura pra gente poder enfiar aqui o alfinete, né, aquele alfinetezinho com o elástico. À medida do elástico, você pode medir o seu busto, contornar o elástico a seu redor do seu busto, que aí, quando você colocar no braço, ele vai ficar bem apertadinho. Eu vou usar esse daqui, ó, que dá super certo também. E, igual eu falei pra vocês, a medida do elástico, vocês vão contornar o busto, tá? Se for de vocês ou da cliente de vocês, contorna o busto, mede certinho, corta e pode passar em volta todinho, que vai ficar bem certinho no seu braço. Terminou, vai lá e dá uma costuradinha, né, passa uma costurinha na pontinha do elástico, depois é só acertar ele todo por igual e tá finalizado. E assim, gente, ficou o resultado. Finalizei, fechei aquela aberturinha que eu deixei pra enfiar o elástico, né, e ficou assim o resultado, ó. Fica muito bem no corpo, tá, gente? Fica muito legal, muito bonito mesmo. Pode colocar um cinto, tá, gente? Pode usar um cinto com o próprio tecido ou da cor que você quiser. Isso aí, ó. Muito gracinha que fica esse vestido, tá? Muito bem, espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu tenho feito sua inscrição, tenha clicado, né, aqui no joinha e deixado seu comentário. Um beijo e até o próximo vídeo.